E agora a gente fala sobre um projeto ferroviário capaz de agilizar e baratear a logística para o escoamento de grãos no país, a Ferrogrão. Recentemente, o estado do Pará, inclusive, realizou um seminário técnico sobre a viabilidade socioambiental da ferrovia. Com 933 quilômetros de extensão, ela irá ligar Sinop, cidade líder na produção de soja no país e localizada em Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. Para falar sobre esse assunto com a gente, eu falo agora com o Edeon Vaz, diretor executivo do movimento Pro Logística de Mato Grosso, que é vinculado à ProSol. Edeon, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigado, senhor, por ter aceito e por participar aqui com a gente. Vamos começar, então, pela principal discussão. Por que a Ferrogrão divide opiniões com relação às questões socioambientais? O que está envolvido aí nessa questão dessa ferrovia? Olha, nós temos notado, nos diversos diálogos que nós temos mantido, uma influência muito grande das ONGs. Os índios, os indígenas, nesse seminário mesmo que nós tivemos lá em Santarém, ele demonstrou total falta de conhecimento do que de fato é a ferrogrão. Ou falta de conhecimento, ou está sendo muito influenciado por essas ONGs. Nós acreditamos que essas ONGs têm financiamento externo, porque nós, não existe nenhum impedimento legal na construção da ferrogrão. Tudo é feito com muita... é muito parcial a discussão. Então, nós falamos, algumas pessoas que conhecem do assunto falaram, mas foi um evento dominado por indígenas. E nesse domínio que eles exerceram sobre o seminário, surgiu até aquele assunto da pintar algumas pessoas, inclusive eu, com o Urucum. Então, isso mostra a total falta de respeito que eles têm com os outros. Então, nós temos certeza que nós vamos conseguir implantar a ferrogrão. Perfeito. Perfeito, Edão. A gente está vendo aí as imagens que o senhor citou, do índio pintando aí, vocês todos. E aí, quando o senhor fala dessa questão da falta de conhecimento dos índios com relação a ferrogrão, o que mais chama a atenção nessa falta de conhecimento? O que eles estão reclamando de fato? Eles estão reclamando que não foram ouvidos. Acontece que as oitivas devem ser feitas com aquelas comunidades indígenas que estariam sendo diretamente impactadas. E nós não temos nenhuma que é diretamente impactada, a não ser duas tribos que estão do outro lado do rio Tapajós e que atualmente são bairros da cidade de Itaituba. Então, assim, de forma direta não tem nenhuma. Nós passamos ali a mais de 70 quilômetros de terras indígenas. Aí eles falam que tem que ser todos ouvidos, aí vem os poceiros, os quilombolas, mas que no eixo da ferrovia não tem nada disso. Entendi, entendi. Agora, para explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente sobre a importância da ferrogrão, que vai conectar essa região produtora de grãos do centro-oeste ao estado do Pará, o que esse traçado significa para a exportação dos produtos agropecuários do Brasil? Como é que isso vai facilitar hoje essa questão tão problemática que é a logística? A ferrogrão que vai ligar Sinop e a Miristuba, ela é uma ferrovia de alta, está projetada para ser de alta performance. É uma ferrovia que vai ter comboios de 160 vagões, utilizando três locomotivas. Então, nós estamos mostrando que é uma ferrovia que vai substituir 400 caminhões, ou seja, vão ser 400 motores sendo substituídos por 12 motores. Então, isso faz com que ela tenha um impacto muito grande ambiental, ou seja, um impacto a favor do meio ambiente e também a favor da economia, porque nós entendemos que a ferrogrão vai ser no futuro uma balizadora dos fretes que nós temos. Nós estamos aí vendo outras ferrovias em operação, essas outras ferrovias se transformaram em monopólios naturais, e nós precisamos ter uma ferrovia de alta performance, que ela possa, de alguma forma, criar uma concorrência intramodal, ou seja, ferrovias concorrendo com ferrovias. Se isso não acontecer, o benefício direto ao produtor não vai chegar, ou seja, a ferrogrão é importantíssima para a melhoria da rentabilidade do nosso produtor. E aí, como o senhor bem explicou, além da rentabilidade, tem um impacto ambiental muito importante também com a gente reduzindo as emissões de CO2 na atmosfera. Agora, uma coisa que a gente também precisa prestar atenção é com relação à questão da biodiversidade. A gente já falou aqui sobre a questão indígena, e agora eu queria falar um pouquinho também sobre a questão da biodiversidade. Tem algum impacto significativo com relação a esse ponto? Na questão da biodiversidade, ela tem um impacto direto, assim como no socioeconômico. No social, nós vamos ter redução de acidentes rodoviários, nós vamos ter redução de custos para as comunidades, para as cidades que estão ao longo da ferrovia, e principalmente em Sinopso, Riso, Lucas, porque produtos da Zona Franca de Manaus poderão chegar a um custo menor, porque embora o nome seja ferrogrão, está até o momento como ferrogrão, ela é uma ferrovia que vai transportar combustíveis, vai transportar produtos da Zona Franca, com produtos containerizados, grãos, minérios, ela vai transportar uma série de produtos. Muito bem, então isso vai fazer com que todo o cuidado vai ser tido ao longo da ferrovia na questão de preservação da biodiversidade que nós temos, porque a ferrogrão, como ferrovia, ela já limita a formação de novas espinhas de peixe ao longo da ferrovia, porque a rodovia, ela abre essa possibilidade. Então você tem vários acessos que são criados, até com desmatamento e tal. A ferrovia não, a ferrovia não estimula isso. A ferrovia liga o ponto A ao ponto B, passando aí três, quatro, cinco vezes ao dia e só. É diferente da rodovia que emenda uma carreta na traseira da outra. Sim, com certeza. Então a gente vê aí aspectos significativos e positivos também, tanto para a questão ambiental, quanto para a questão aí social, de rentabilidade. Então realmente é uma obra muito importante para que a gente realmente evolua com esse assunto. Edeon Vaz, diretor executivo do movimento Pro Logística de Mato Grosso, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Foi um prazer participar com vocês, estamos sempre à disposição. Nós por aqui também, bom trabalho para vocês. Planeta Campo, patrocínio, JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinite, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos.